Eeeh, vaca nervosa, vaca brilhosa, não é uma vaca não, gente, é um boi, a Casa Fortaleza! Isso é coisa mais linda, tapete de couro, exclusividade da Casa Fortaleza, todos os tipos de fibra natural, fora o couro, tem aqui, ó, pega comigo, viradão. Cisal! Cisal à vontade, algodão, cisal feito à mão na Índia, juta, cisal pintado, cisal a partir de 49 metros quadrados, loucura pra você. Olha o de juta, esse é lindo, Daniel! Olha o de juta, que show todas as coisas pra deixar sua casa linda. Mas eu não quero falar só de tapete hoje não, Cris. Quer falar de? Novo piso. Então vem cá, vem, vamos correr. Tem uma olhada de piso de Casa Fortaleza, continua, sempre um piso chama um tapete depois. É claro, pra embelezar, né, pra resistência também. Agora, o segredo é a colocação, né, Daniel? É o custo-benefício da obra, é você ter o melhor produto, com a melhor instalação garantida pelo padrão Fortaleza de colocação, uma entrega consciente, um vendedor competente. Treinado, né, pela fábrica. Que pode dar todas as informações pra deixar sua casa linda. Vem pra cá, vamos pegar o piso, tá aqui, ó. Opa! Esse tem mais esse também. Tem novo piso, novo piso lançamento, resistência, tem um piso com 15 anos de garantia, um piso campeão de arrebentar. Várias cores pra você, laminado de madeira nobre natural, tá? É isso aí. É importante ressaltar, você que gosta do piso de madeira natural, novo piso, veio pra ficar. 15 anos de garantia pra você. Olha só os tons que você tem pra combinar com seus móveis. Tem muito mais, eu convido esse cliente maravilhoso pra vir até nossas lojas, conhecer a nossa melhor e mais grande equipe de vendas do Brasil, pra dar orientação que você precisa pra deixar sua casa linda. Em todas as lojas da Casa Fortaleza, o mesmo atendimento, padronizado, café de primeira linha, estacionamento, caputino maravilhoso. O charme que eu tenho, é brincadeira, é brincadeira. E mais essa equipe maravilhosa, padrão Fortaleza de colocação, sempre amparando a qualidade no seu projeto. Bom, tem sempre uma Fortaleza pertinho de você, não dá tempo, dá todos os endereços, mas tem o telefone e tem o site. Telefone, Daniel? 3, 8, 4, 2, 15, 11, sempre aberto a todos os domingos, todas as lojas. E nosso site é o www.casaportaleza.com.br E ponto beijo pra você. E corre. E vem que você vai adorar.